Esse vídeo tá indo ao ar sexta-noite, talvez seja o pior horário do canal ao longo da semana, né? É um horário que o pessoal tá vendo filme, é um horário que o pessoal tá vendo, sei lá, a série. Tá pouco focado em futebol, né? Não é o momento que o pessoal foca em futebol. Nesse momento eu devo ter acabado de sair da live, não sei nem se eu vou fazer a live nessa sexta-feira à noite. Você vai descobrir isso um pouco antes desse vídeo sair, que tá programado pra 10h15, ou até antes. Mas eu acho que é um momento oportuno pra gente falar sobre o recado que eu quero passar, que é uma certeza que eu tenho. Que às vezes a gente precisa desacelerar. E eu falo isso pro Clube Atlético Paranaense como se ele fosse um amigo. É aquela velha questão, né, do quem avisa amigo é. E o Atlético, ele é um amigo. O Atlético não é só um amigo, ele se tornou tudo na minha vida. Nos piores momentos da minha vida, foi esse canal e foi o Atlético que me manteve de pé. Momento de demissão, momento de saúde. Eu lembro até hoje, das idas ao hospital na madrugada, enquanto eu sentia dor, por causa de efeitos da diabetes. E assim, o que me motivava a acordar no dia seguinte era produzir conteúdo aqui pra vocês. E pensando no Atlético, e quando minha família desmoronou, eu tinha basicamente só aqui o canal. E quando eu briguei com os meus amigos, enfim. Problemas acontecem. Problemas acontecem. Mas eu acho que a questão do desacelerar, ela é muito mais frequente na nossa vida do que a gente imagina. Quantas pessoas vocês não conhecem? Trabalhadores, pessoas que lutam dia a dia, que chegam no momento de férias, elas ficam incomodadas. Elas chegam até a sentir falta do trabalho, né? São pessoas que no dia a dia estão loucas por um descanso, mas no momento de desacelerar, ele não consegue desacelerar. E o Atlético, ele vem sendo esse clube nas últimas temporadas, né? O Atlético, ele tem poucos momentos onde ele desacelera. Em 2018, reta final de Copa Sul-Americana, chegando bem até o final de Campeonato Brasileiro. Em 2019, reta final de Copa do Brasil, chegando até o final de Campeonato Brasileiro, competindo. Em 2020, você dá uma desacelerada, porque você é eliminado precocemente das Copas. Em 2021, você vai até a reta final de Sul-Americana e de Copa do Brasil. Em 2022, reta final de Libertadores. Então, é um Atlético sempre muito sobrecarregado. Isso é maravilhoso. Mostra que o Atlético vem disputando. Mostra que o Atlético vem competindo. Mostra que o Atlético vem protagonizando. Mas eu acho que o Atlético, ele precisava desse momento. É o momento que eu sinto que o Atlético, ele tá reorganizando a casa. E eu acho que é o momento que daqui a seis meses, eu vou lembrar desse vídeo e eu vou falar. Foi aquele momento onde o Atlético desacelerou, que ele conseguiu proporcionar esse novo crescimento. A minha visão é que o Atlético, ele tá dando dois passinhos pra trás, pra poder dar três, quatro, cinco pra frente. E esses passos pra frente, talvez eles não venham de imediato. Mas a gente vai saber quando eles vão chegar. Sabe? Porque eu vou dar um exemplo de um clube que tá bem em alta no futebol brasileiro. Que é o São Paulo. Ano passado, o São Paulo faz um bom campeonato brasileiro. Se eu não me engano, fica em mono. Uma campanha mediana. Chega na semifinal da Copa do Brasil, perde pro Flamengo. Chega na final da Sul-Americana, perde pro Del Valle. Um ano de muitas críticas, um ano de muita porrada, um ano de muitos questionamentos. Apesar dos resultados razoáveis. E esse ano é um São Paulo muito mais pronto. Mas qual é o meu entendimento e por que eu tô dando o exemplo de São Paulo? Óbvio que é um São Paulo com mais investimento, óbvio que é um São Paulo... Enfim, mas eu acho que é um São Paulo que se preparou pra esse momento. O atlético do Filipão, o atlético do Turra, era um atlético que tinha zero bagagem tática. Zero identidade. Então a partir do momento que acontece uma troca, o treinador que chega, ele não tem como levar, sabe? Por que ele não tem como levar? É muito óbvio. Porque não tinha nada. Quem não tem nada, vai levar o quê? Então o Wesley, a impressão que eu tenho, é que ele tá começando basicamente do zero. E ele tá começando um cenário curioso, que eu acho que o treinador que vier pós Wesley Carvalho, isso se tiver um treinador que vai vir depois do Wesley Carvalho, ou até mesmo a manutenção do Wesley Carvalho, depois desses três, quatro meses, cinco meses de trabalho do Wesley, ele vai ser bem mais sucedido. Porque ele vai ter uma bagagem tática. Porque ele vai ter um time que se comporta melhor com a bola. Porque ele vai ter um time que sabe se postar em bloco alto. Porque ele vai ter um time que vai conseguir empurrar o adversário pra trás. Longe de ser um time perfeito. Até porque eu acho que não teve o tempo pra montar o time perfeito. Esse São Paulo muito mais forte, esse São Paulo que chega numa final de Copa do Brasil, capaz de bater no Flamengo, não é só o São Paulo do Orival, tem muito do São Paulo do Sene. Só que o Sene preparou um terreno pro do Orival levar. Muito se fala do Thiago Nunes. E assim, não é uma declaração minha, tá? É uma declaração do próprio Thiago. E é uma apuração que você pode perguntar pra qualquer pessoa do clube. O Thiago utilizou muito do trabalho do Diniz. Eu sei que tem muitos torcedores do Atlético que questionam isso. Mas, cara, é inquestionável. O próprio Alberto, campeão da Sula de 21. Cara, tinha um autore ali do lado. Utilizou muito do trabalho do Antônio. Então, assim, um trabalho vai levando ao outro. E essas semanas de trabalho que a gente vem tendo, essas semanas de treino que vem tendo, fazem os jogadores entenderem mais o jogo, terem mais mecanismos coletivos, terem mais de um jogo pensado. Então, assim, é... Essa reta final de Campeonato Brasileiro, eu acho que ainda vai ser de muita luta. Acho que essa reta final de Campeonato Brasileiro vai ser de um Atlético tentando se afirmar. Eu tô confiante. A vitória contra o Cuiabá me deixa ainda mais confiante. Mas eu confesso que é um grande ponto de interrogação. O que esperar do Atlético a médio, longo prazo? Enfim. No Campeonato Brasileiro. Na disputa do Campeonato Brasileiro. Mas pelos jogadores que tem. Pela quantidade de talento. Pelo trabalho que vem sendo feito. Pela melhoria. Sei que tem muita gente nas derrotas que vem falar frases de... Eu só vejo... Do trabalho do Wesley, eu vejo o Turra ali e tal. Mas não tem nada a ver, velho. Não tem nada a ver. Tem que saber entender esses momentos. E são momentos como esse. Que eu acho que formam grandes times. Que é saber que o momento de desacelerada vai fazer sentido mais à frente. Por isso que eu falo. O Atlético não é um clube campeão. O Atlético não é um time campeão. Isso faz grande diferença. Times campeões é o acaso. Às vezes vai lá o time e bate campeão. Um clube campeão nem sempre ele vai ganhar. Mas quando ele não tiver ganhando. Ele vai estar se preparando pra ganhar. E eu acho que o Atlético está se preparando pra ganhar. O próximo treinador, o próximo trabalho, os próximos jogadores. Os próximos desafios. Eu acho que a gente vai ter um Atlético mais pronto, sabe? Por exemplo, eu acho que o Fernandinho. Ele está muito mais satisfeito. Porque ele sabe que tem um trabalho ali. O... Sei lá. O Thiago Heleno sabe que tem um trabalho ali. O Atlético sabe que tem um trabalho ali. É um clube que tem muita dificuldade de manter técnico. Mas a minha... A minha... Aposta é que o próximo técnico do Atlético. Ele vai ter... Mais... Ferramentas. Uma herança maior. E mais capacidade de treinar. O Wesley... Repito. Ele pega herança nenhuma. Nenhuma. Isso faz diferença no futebol. Às vezes a gente acha que não, mas faz diferença no futebol. Como eu falei, o Diniz foi péssimo aqui. Mas deixou uma herança tática que o Thiago aprimorou. E fez o Atlético melhorar. Apesar de várias decisões questionáveis que eu sei que você vai estar pensando nelas. É... Eu estou curioso para o futuro do Atlético. Eu acho que uma das coisas que o Atlético mais... Fez eu me apaixonar, sim. Essa expectativa do futuro e essa esperança pelo futuro, né? Eu acho que o Atlético... Até para o torcedor a mais corneto, ele deixa uma sensação que o futuro pode ser bonito. E por isso que eu odeio tanto o Filipão e o Turra. Porque eles cheiraram essa perspectiva de futuro. Porque eles cheiraram essa visão de futuro do torcedor do Atlético. E com o Wesley muitos podem não ter. Mas eu volto a ter, pelo menos. Eu posso falar por mim, assim. E essa perspectiva de futuro, ela faz com que a gente tenha certeza que tem muita coisa bonita para acontecer. A roda do Atlético, ela está sempre girando. E é uma roda voltada para vitórias. É um trabalho voltado para vitórias, né? Ai, ai. Sexta noite. Espero que vocês curtam esse vídeo. É um vídeo que eu gostei de fazer. Porque eu acredito muito no que eu estou falando aqui. Muita gente, às vezes, questiona o meu trabalho. Muitas vezes, o pessoal me dá porrada. Mas eu acredito muito e, às vezes, eu acerto, tá? Eu, às vezes, eu acerto. Então, seis meses importantes na história do Atlético. Tenho certeza disso. Talvez, pensando em herança a longo prazo, os seis meses da temporada 2023, que a gente vai ter de desacelerada. Era o que faltava para o clube, depois de, por exemplo, seis meses brigando por uma Libertadores. O Atlético, ele chega naquela final da Libertadores furando fila. E essa conta, ela está chegando. O Atlético está voltando para o início da fila para, aí sim, acho que traçar um caminho melhor. Esse ano, a gente já fez uma melhor primeira fase. Eu acho um ensinamento importante da Libertadores. Talvez a gente não tenha conseguido dar sequência ao cooperismo. Enfim, não sei o que faltou. Talvez um pouquinho mais de abafa. Mas eu estou confiante na próxima edição de Libertadores. Escreve o que eu estou falando para vocês. Ia ser muito bonito o Atlético ganhando a Libertadores em 2024, no ano do seu centenário. Ia ser muito bonito. Muito bonito mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.